As matrículas nas nossas escolas estão abertas agora a partir do dia 15 de hoje até o dia 22. Nós estamos aí aguardando os alunos para fazer as suas matrículas. Nós temos vagas que foram abertas para o EJA 1, no noturno. O EJA 1 é a antiga quinta e sexta série. O EJA 2, que é a antiga oitava, é a sétima e oitava série. E o ensino médio noturno. Então, esse nós estamos com muitas vagas. O pessoal aí das empresas que estão necessitando terminar os seus estudos aqui na Escola Arlinda, no noturno, está aí as vagas abertas para que esse pessoal possa vir estudar. No período matutino, nós estamos oferecendo vagas para o quarto e o quinto ano do ensino fundamental. Então, os pais podem trazerem seus filhos para estudar aqui na nossa escola, para matricular no quarto e quinto ano. E quero também convocar os alunos da zona rural que compareçam à escola para regularizar as suas matrículas, trazendo a documentação que comprove a residência na zona rural, porque com esse comprovante de residência da zona rural, dá ao aluno o direito ao transporte, para que a gente possa realmente cobrar o transporte escolar para esse aluno. Quais os documentos que são necessários trazer aqui na escola para realizar a matrícula? Os documentos necessários, alunos de oção transferência escolar e os documentos pessoais, como CPF hoje, certidão de nascimento dos alunos e comprovante de endereço, lembrando também que agora é uma exigência que traga a tipagem sanguínea. E o horário de atendimento aqui da Secretaria da Escola? Nós estamos com horário de atendimento aqui no período matutino e vespertino. Período matutino das 7 às 11 horas e no período vespertino das 13 às 17 horas. Diretor, quando que inicia as aulas na Escola Arlene do pessoal Morbeck? As aulas iniciam-se no dia 11 de fevereiro, no começo de fevereiro, que é aí que é o início das aulas.